Eu pratiquei um pouco de yoga e isso me fez pensar na quarentena. Naquela menina. Eu gostava dela. Tava tão frágil, mas era tão forte. Permitia-se sentir, sofrer, sorrir, ser. Puramente ser. Tem sido isso o mais difícil ultimamente. Também minha inversão do último dezembro me faz falta. Tanta fé. Tanta fé que me iluminava. Iluminava também o caminho. Como eu chego ali de novo? Como saio dessa rota na penumbra? Tenho evitado rasgar-me através de textos. Não tenho me permitido derramar. Derramar meu sangue sem vitalidade. Meu senso de fracasso e todas as verdades que me fazem cortes e que eu não consigo mais esconder. Há tanto a ser dito. Mas não quero calcular demais minhas palavras. Foi por isso que vim aqui. Pra derramar o que não dá mais pra ser estancado. Sem controle e sem máscaras. Aqui estou eu desnuda. Pedindo que me aceite de volta o meu verdadeiro eu. Novamente de dentro pra fora. A verdade é a mais dolorosa. Eu não sei por que eu estou assim. E por isso, o meio de a culpa aumentam. Logo elas. Que ano passado declarei que não mais comandariam minha vida. Hoje, dominam minha falta de saúde. Sobe-me raiva diante de uma saúde tão frágil. Física e mental. Quero aprender a ter o espírito forte. Quero escolher atravessar, sabe? Atravessar a vida, as dores. Atravessar com propósito. Não pra alcançar algo tão somente. Mas porque é o meu propósito. Incubido a mim. Somente a mim. Ver, viver e sentir tudo exatamente como é. Porque meu viver e meu morrer são só meus. Ajude-me a lembrar disso. Eu sei que sorrisos maiores e tormentos piores virão. Eu quero querer atravessá-los e vivê-los. Escolhendo a mim. Escolhendo lutar do meu jeito dentro do que eu sou capaz. Apesar da exaustão e de suplicar que o divino me encontre. Pois anda tão difícil senti-lo. Ao me sater ecoa de algum lugar da minha memória. Cantando mochileira. Eu voltei pra vida maluca das pessoas do mundo. Das formigas tentando se esconder da chuva. Hoje chovescou no yoga e Viena suspirou próximo ao meu ouvido. Não fugir. Sorri. Eu quero brilhar. Não em números. Não pra ninguém. De dentro pra fora. Não é essa aqui a minha vida. Acho que tive um insight. Eu fiquei longe demais do que eu acredito. Por tempo demais. Foi assim que eu me perdi. Percebi isso vendo o YouTube de Hitomi. Seu vídeo sobre a ansiedade me fez buscar seu Instagram. Onde encontrei mantras, natureza, yoga, essência, entrega. Existem mais pessoas como eu. É isso que eu acredito. É disso que quero me rodear. Fiquei longe demais. Por tempo demais. Dos meus. Do que me pertence. Do que sou. Tal qual a mulher foca. Do conto de mulheres que correm com os lobos. Que teve que sobreviver sem sua pele de foca. Longe das profundezas do mar. Suas profundezas. Minhas. Sem sua pele. Adoeceu. Adoeci. Vírus. Fungos. Bactérias. Em carne viva. Vulnerável. A voz no abismo me convoca. Eu achei que era o som do vento. Que não era comigo. Afinal, o que haveria ali pra mim? Eu não enxergava as profundezas além da queda. Eu não entendi que eram as focas me chamando. Não até agora. A pele de foca da menina de calça jeans e blusa branca, que saltou da ponte caral, ainda existe. Está ali. Depois do salto na água. Eu sou forte e sou corajosa. Eu suportei tudo isso. E eu já saltei uma vez. Eu já saltei uma vez. Consigo ir de novo. Eu sei o que eu quero. Eu só havia esquecido. Dança, mochileira. Mochileira, deite comigo essa noite. Me conte aquela boa, velha história. De como as noites são claras em mar de frio e os dias dourados na Califórnia. Você, eu não vou precisar ler na sua mão pra saber que você não vai voltar pra vida maluca das pessoas do mundo. Dança, mochileira. Dança, mochileira. Dança, mochileira. Eu sei que não é legal ficar sozinha quando o velho medo vem. E essa noite em busco é tão fria. Passe a garrafa de vinho, sim, eu posso ver. E os tempos têm sido mais você Mas os deuses, eles sabem que valeu a pena Segurar essa barra, moça ao céu é seu amigo Enquanto durar essa fada e depois você é mesmo Do tipo de cigara que canta na chuva Enquanto durar essa fada e depois você é mesmo Tchau! Tchau! Depois da queda Deus me fez voar E sorri